Agora sim, eu aciono o repórter Marcelo Bonholli, que traz as informações da polícia e a violência no trânsito durante todo o fim de semana. Marcelo Bonholli para abrir o painel paulista desta segunda-feira. E veja só que caso absurdo. Por volta das 6 horas da manhã deste último domingo, Danilo Augusto Francisco, de 34 anos, conhecido como Baba, perdeu a vida em um grave acidente entre moto e carro aqui na Avenida Barroso, esquina com a Major Carvalho Filho, conhecido como Rua Zero. A vítima seguia da Vila Xavier em direção ao centro da cidade, a caminho do seu serviço, quando no cruzamento das avenidas e da rua, na região central de Araraquara, foi atingido por um veículo Toyota Etios de cor branca, conduzido por Caio Eduardo Bento Maikawa, de 25 anos, e seguia pela Rua Zero. Eduardo disse que passava no sinal verde, quando a moto Honda Bros 160 de cor preta, que descia da Vila Xavier para a região central, cruzou inesperadamente o semáforo fechado. Porém, durante o registro da ocorrência pela polícia militar, o teste do bafômetro constatou que Caio estava embriagado, com 1,8 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O SAMU foi acionado e uma viatura avançada chegou no local na tentativa de socorrer Danilo, que já estava morto. Na delegacia, após a análise dos fatos levados pela polícia militar, Eduardo foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Ele deve responder por homicídio na condução de veículo automotor. Bom, são vários detalhes dessa história que nos impactam. Primeiro, a violência da batida. A gente percebe a parte frontal do veículo bastante destruída, o que pode até levar a que alguém estivesse com uma velocidade um pouco excessiva, porque uma pancada em alta velocidade sempre traz muito mais estragos, provoca muito mais estragos. Agora, evidentemente, pesa contra o motorista o fato da embriaguez incontestável, atestada ali no local e que certamente levou o delegado a optar pela prisão em flagrante, pelo acidente provocado. Agora, sobram também algumas dúvidas, né, Boiola? Porque ali, nesse cruzamento, se eu não estou enganado, se você esteve no local e pode nos contar, existe um semáforo, não é isso? Que vai apontar preferencial. É, existe um semáforo e a via, no caso, a Rua Zero, ela, inclusive, é dividida exatamente esse semáforo em duas mãos. É uma que sobe para a vila e outra que a pessoa pode seguir por ela ou subir para o centro da cidade de volta. Nesse local existe um sistema semafórico e agora a Polícia Civil procura por câmeras de monitoramento daquela região para verificar se realmente a situação do semáforo era favorável ao veículo ET. Mas seja como for, Luiz, o caso da embriaguez é incontestável. Está aí no sistema de coleta do ar lá, o bafômetro, e aí fica difícil. Não, mas é um detalhe importante, o semáforo, porque é o seguinte, né, é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Bebeu, você perde a razão. Porque na hipótese, preste atenção que eu estou trabalhando em hipótese, do motorista do carro, como ele disse, como ele disse, é o testemunho dele, olha, o sinal estava verde para mim, se ele não está embriagado, ele não recebe a penalização pelo acidente. Porque ele estava no sinal verde, são dentro da velocidade da via, teoricamente, e o motociclista, que não está aqui para dar a sua versão, atravessaria a sua frente e seria aí o causador do acidente, né. Nessa hipótese, aí a sua versão faria sentido. Como ele está embriagado, mesmo nessa hipótese, ele acaba perdendo a razão e acaba, inclusive, colocando em dúvida o seu testemunho. E por isso que uma imagem ali seria muito importante para esclarecer. Além de bêbado, ou estando bêbado, ele passou o sinal vermelho, porque aí realmente não tem choro nem vela, né. E o cara pode ser taxado de assassino, realmente. Porque bebe, passa sinal vermelho e atinge quem, às seis da manhã, num domingo, está saindo de casa para ir ao trabalho. É lamentável em todas as proporções, Madalena. Não há dúvida nenhuma, viu. E a gente percebe que, infelizmente, falta essa consciência, né. As pessoas não imaginam que, estando bêbado, ele perde totalmente a razão. Mesmo como você acabou de revelar aí. Na verdade, pode até abrandar um pouco, né. Mas, na verdade, não vai ter jeito, não. Ele vai ficar em bons anos de cana, de cadeia, porque acabou embriagado, provocando um acidente. E agora a lei mudou. Então, não tem mais aquela história de pagar uma fiança e responder em liberdade. Não, vai para a cadeia, parece que a coisa realmente se complica nessa situação. Lamentável, e o Fernando Ernesto e o Chico, claro que tem suas observações diante de um quadro tão trágico como esse, né. Tocando bola. Bom, o que me chama a atenção nesse acidente, primeiro, é o local onde aconteceu. O Etios vinha pela zero, não é isso? Exatamente. O que acontece é que a moto subia, ali é uma subida bem íngreme. Então, normalmente, o carro tem que já vir um pouco engrenado para conseguir vencer aquela subida. Ou a moto, no caso. É a moto, no caso, aí, tentando fazer esse tipo de situação funcionar. Agora, o que chama a atenção ali também, Luiz, é que a visualização, para quem está subindo essa via ali que cruza com a zero, é de plena visualização. A pessoa enxerga muito bem o carro estando ali na esquina ou passando, a pessoa consegue visualizar. Eu acredito que as respostas mais definitivas, corretas para esse caso, infelizmente, lamentável com mais uma morte no trânsito, quem sabe alguma câmera poderia mostrar quem estava certo ou errado. Infelizmente, o motorista também, aí, no caso, tem o agravante de ter o comprometimento pelo álcool, que já dificulta muito a sua situação. Ernesto? É uma coisa que o Fernando levantou que é excelente mesmo. Quando você vem vindo ali, tem uma pequena defensa ali, tem uma calçadinha, que é para quem vai cruzar, porque ele é um sinal de três pontos, porque quem vai virar à direita vai para a vila e o pessoal vai reto. Você tem realmente uma visão completamente aberta do que está vindo e do que não está vindo. E num momento onde não está tendo movimento, às seis horas da manhã, e o sol tem nascido muito cedo, cinco e pouco já está bastante claro, daria para ele ver perfeitamente. é indefensável, é o cara estar bêbado. E pelo menos a lei mudou a ponto de penalizar a pessoa que está bêbada, porque antigamente ele tomava uma multa, era uma multa até que bastante pesada, mas com um bom advogado ele respondia isso tudo em liberdade, passava um paninho e acabou, estava resolvido. Pelo menos a lei está evoluindo a ponto de penalizar as pessoas que colocam a vida dos outros em risco, já é um avanço. A gente sempre coloca aqui, né Chico, a vulnerabilidade do motociclista, né? Estando certo, estando errado, ele é sempre o lado mais fraco de uma situação como essa. Aquele que paga um preço muito mais alto numa situação como essa, nesse domingo também não foi diferente, né Chico? Exatamente Luiz, infelizmente o motociclista ele não tem essa proteção, né? Ele está totalmente vulnerável no trânsito. Eu só gostaria de destacar que o cruzamento ali, ele não facilita não a visibilidade de nenhum dos lados, nem quem está pela zero, como também quem está subindo a Barroso. Por isso existe um sistema semafórico para dar essa segurança para os dois que estão no cruzamento. Agora, sobre o destaque que o Marcelo Bonioli traz, de que o condutor do carro embriagado disse que cruzou porque estava no sinal verde, era preferencial dele, uma câmera de monitoramento mostrando isso pode ser que acabe, na verdade, flexibilizando um pouco a pena. Porque a lei, que é de 2017, que amplia a pena para quem se envolve em acidente com morte no trânsito, dirigindo o embriagado, ela diz que é responsável por isso, é penalizado de 5 a 8 anos, por isso não cabe mais fiança, fiança é só para pena abaixo de 4 anos, essa responsabilidade para quem estiver embriagado e provocar o acidente. Então, se ele cruzou no verde, se houver prova disso, que ele estava no sinal verde, era preferencial dele, pode ser que um bom advogado consiga reduzir a pena dele. Agora, assumiu a responsabilidade, foi imprudente, foi irresponsável, no momento em que estava embriagado, uma dosagem altíssima, porque a partir de 0,33 já é crime de trânsito, ele estava com mais de 1,1, acima de 1,0, então uma pena altíssima para ele, porque ele foi irresponsável. Mas quanto a provocar o acidente, pode ser que se isso se comprovar, haja um pouco de flexibilidade ou de flexibilização da prioridade. Muito provavelmente, né, Madá, só para concluir esse raciocínio do Chico, ou seja, um advogado vai arguir, né, que olha, ele estava embriagado, vai responder por isso, mas, né, estando ele com o sinal verde, não foi embriaguez que provocou o acidente, enfim, a infração do outro lado. Eu discordo um pouco do Chico, viu, concordo com o Fernando, porque naquele cruzamento tem uma visualização muito grande, viu, quem vem descendo, quer dizer, subindo a Barroso ou vindo pela Carvalho Filho, tem um visual bastante grande, sabe por quê? Porque ele tem um dispositivo e que joga, todo mundo que vem subindo a Rua Zero, joga ela bem para o lado direito, para o lado esquerdo, então ela passa, porque não entram dois carros, não consegue entrar dois carros pela Rua Zero, entra um carro só, tá certo? Quer dizer, então tem uma visualização, claro que tem um sinaleiro para controlar o trânsito ali, mas olha que a visualização ali é bem ampla, né, de quem vem subindo a Rua Zero já enxerga bem distante que alguém vai cruzar a via, e quem vai cruzar a Rua Zero também enxerga que o carro vem vindo, quer dizer, ali realmente houve aí uma falha muito grande do motorista, do carro que deveria ter tido aí uma visão, se estava embriagado deveria realmente ter aí o cuidado redobrado, né, de cruzar a via sempre pisando, quer dizer, não entrando numa situação, porque não vai dizer que ninguém dirige embriagado, porque não é verdade, todo mundo que sai aí de bares à noite e tal, pega o carro embriagado, então, e as pessoas que infelizmente não podem, mas elas andam, então quando cruzar a avenida, então tenha isso na sua cabeça, pare, porque se você provocar um acidente, você pode estar lotado de razão, só que embriaguez lhe tira totalmente a razão.